Alô, eu não tô bem, eu tô passando mal. Eu não tô bem, eu já disse que eu não tô bem. Calma, pelo amor de Deus, respira, respira. Alô? Jimmy, eu não quero morrer. Cala a boca, a gente não vai morrer. Alô? Jim! Amém? Fui escutado? Jim, socorro! O que que tá acontecendo? A gente tá preso no elevador. Que elevador? O elevador! Tá, qual o elevador? Aquele de aço! Nossa, você ajudou muito. É aquele que toca a música da Ave Maria. Ave Maria? O spa? O que que vocês tão fazendo no spa nessa hora? Limpeza de pele. Massagem nos pés. Ah, claro, eu mereço. O que foi? Jim, a luz pifou. Ai, socorro! Não vejo nada, socorro! Gente, mantenha uma calma, pelo amor de Deus. Jim, a gente vai morrer. J-Hope? Não quero morrer. Menino? Ainda tenho muito pra viver. Jim, eu não tô vendo nada. Pelo amor da Santa Josefina, parem de gritar e liguem a lanterna do celular. Tô calmo. Tô bem. Tá, o que que a gente faz agora? Ah, aperta o botão de emergência do elevador. Botão de emergência, tá. É o vermelho ou o azul? Ah, eu acho que... Ai, menino, o que foi? Jim, você tocou no meu braço. Que braço? O meu braço. Claro que não, porque eu tô agredindo o teu braço. Ai, eu não sei. Alguma coisa tocou no meu braço. Só tem nós dois aqui, de Hope. Então, o que que tocou no meu braço? E eu vou saber? Sim, o Santos é você. Minha Santa Josefina, dai-me paciência. Ah, sim, só tô avisando, né, que essa pegadinha já não tá mais engraçada, tá? Obrigado, de nada. O oxigênio está indo embora, a gente tem que respirar. Fiquem quietos, eu vou morrer mais rápido. Quê? Brincadeira, só tô descontraindo. A luz voltou! Amém, Santo Jorge? Aê, porra, a gente vai viver! A gente vai viver! A gente vai morrer!